Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia dezesseis de janeiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Secretaria de Educação divulga lista de designação da primeira etapa de pré-matrículas da rede municipal de ensino. É o órgão com mais transplantado em Mato Grosso do Sul. A vacinação contra a dengue vai priorizar a faixa etária de seis a dezesseis anos. E em Três Lagoas, noventa e nove famílias tiveram benefícios do Bolsa Família bloqueados. Escolas estaduais serão reformadas antes do início do ano letivo. A polícia penal apreende mais maconha no presídio masculino de Três Lagoas. E o prazo para a conclusão do processo de habilitação é prorrogado. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o Alexandre Procópio. Vamos falar sobre a criação de uma associação que vai representar os moto-entregadores aqui em Três Lagoas. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Daqui a pouco queremos falar de abigato, furto de gado, aonde uma fazenda teve um prejuízo após o escárnio de uma novilha. E ainda, Ana, vamos falar também de apreensão de entorpecente ou menor na circular da Lagoa. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Alfredo. Quem chega agora com o seu destaque é o Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia pra você também que está acompanhando a RCN Notícias. Você recebe muitas ligações de telemarketing. Já já você acompanha uma reportagem que vai apresentar soluções para este problema. Nós vamos agora com o destaque do Isael Espíndola, bom dia, Isael. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Ontem você denunciou um problema aqui na rua Alfredo Justino, só que esse problema não é exclusivo aqui não, viu? Todo o Jardim Angélico, a Vila Alegre, por onde você anda, você encontra, ó, metros e mais metros de fio de internet. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Isael, já já nós vamos falar desse problema em Três Lagoas, hein? Agora são seis horas e trinta e quatro minutos, seis e trinta e quatro. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Vamos saber como fica o clima hoje na região. De acordo com a previsão do clima a tempo, em Três Lagoas, sol e aumento de nuvens de manhã e pancada de chuva à tarde e à noite. Com temperatura mínima de vinte e cinco e máxima de trinta e cinco graus. Em água clara, sol e aumento de nuvens de manhã, pancada de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto, com temperatura mínima de vinte e cinco e máxima de trinta e seis graus. Igualmente em Aparecida do Taboado, com temperatura mínima de vinte e três e máxima de trinta e três graus. Já em Paranaíba, também começa o dia com sol e aumentos de nuvens de manhã, pancada de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto, com mínima de vinte e quatro e máxima de trinta e quatro graus. E fechando a inocência, com sol e aumento de nuvens de manhã, pancada de chuva à tarde e à noite, com temperatura mínima de vinte e três e máxima de trinta e três graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia também a você que tá ligadinho aqui no RCN Notícias, vinte e seis graus e a temperatura nesse momento aqui em Três Lagos, com umidade relativa do ar em vinte e nove por cento, uma terça-feira aí agradável, né? Tá baixa, mas tá baixa a umidade, né? Não é, vinte e nove, sessenta e nove por cento. Ah, sessenta e nove por cento. Sessenta e nove por cento. Aí tá bom, né? Aí tá bom, tá bom, sim. E abrindo aqui a janela pro céu de Três Lagos, vamos lá, aqui, aí, imagens maravilhosas aí do Alfredo Neto, né? Ele aprendeu com Max e tá mostrando aí o céu de Três Lagos, maravilhoso, um sol entre nuvens, Ana. Será que a gente vai ter chuva hoje? Ah, tem possibilidade de pancadas, viu, Totó? Pancadas de chuva, viu? Essa terça-feira segue, então, com as temperaturas altas, com variação de nebulosidade, possibilidade de chuva em diferentes cidades aqui do estado. A umidade relativa do ar também deve ficar baixa, não estão descartadas tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões centro-norte, leste e nordeste. Segundo o CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, esta instabilidade atmosférica ocorre em função da convergência de umidade em baixos e médios níveis, o que favorece a formação de nuvens e chuvas no estado. Os ventos ficam entre quarenta e sessenta quilômetros por hora, mas pontualmente podem ficar acima de sessenta quilômetros por hora. A capital Campo Grande terá mínima de vinte e três e máxima de trinta e três. A segunda maior cidade do estado, Dourados, deve variar entre vinte e três e trinta e seis graus. E aqui em Traslagos, então, podemos ter máxima de trinta e cinco graus, né? Então, vai ser mais um dia quente, mais um dia abafado e podemos ter pancadas de chuva, né? Tomara que a chuvinha venha, né? A gente já tivemos chuva aí no final de semana, mas sempre chuva é bem-vinda, principalmente diante desse calorão que tem feito. Agora são seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete. Bom dia a todos, muito obrigada pela audiência, pela sintonia, fique à vontade, pode interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp, que é o três cinco zero nove setenta e cinco zero zero, três cinco zero nove setenta e cinco zero zero, você pode participar com a gente, pode comentar os assuntos que estamos abordando, pode contar como que está o seu bairro, a sua reivindicação, enfim, fique à vontade, aqui a gente faz o jornal com a tua participação, com a tua interação. Nós vamos ao vivo agora com Alfredo Neto, a gente traz agora as notícias do setor policial, a gente fala agora de gado Alfredo Neto, que foi escaneado aqui em Três Lagoas, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, isso mesmo, procurou a delegacia de polícia Silva DEPAC, um produtor rural de cinquenta e sete anos, que acabou sendo informado pelo vizinho de terras que um gado dele teria sido escarneado num plantio de eucalipto, fazendeiro esse que faz divisa ali da terra dele com uma outra propriedade que tem um plantio de eucalipto e depois que esse produtor vizinho, o vizinho encontrou uma cabeça de gado e as vísceras do animal, procurou o colega de terras pra poder informar que uma de suas novidas teria sido escarneado no local. Após ser informado desse crime, a vítima procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência de abjeato, que é o furto de gado. Agora fica pra polícia civil tentar descobrir quem foi o espertalhão que levou para casa aí a carne desse gado, se era para o consumo próprio ou para a revenda, já que há algum tempo não havíamos registrado esses casos de abjeato entre as vagoas. Entre as vagoas tem uma delegacia especializada para investigar esses casos que fica junto com a segunda DP, comandada pelo doutor Orlando, que investiga esses crimes de abjeato. Crimes esses que há um certo tempo atrás, Ana, foi até grande, aonde haviam dois, três registros por semana de abjeato, aonde as pessoas matavam esses animais ainda dentro da propriedade, escarneavam, retiravam ali as carnes e revendiam no mercado negro. Agora é o inquérito policial que vai fazer aí investigação para tentar identificar quem são os autores e qual a finalidade dessa carne furtada desse animal que foi abatido em uma propriedade rural aqui em Traslagoas, Ana. Exatamente, é muito importante essa investigação, Alfredo, até para saber para onde essa carne está indo, né? Se é para consumo próprio ou se é para o mercado, né? Para açougue, enfim, porque tem todo um procedimento para a carne ser vendida, ser comercializada, porque de repente a gente está comendo, consumindo carne aí, ó, né, de boi, é, matado em qualquer lugar e na verdade tem todo um critério, né? Tem que acontecer essa matança no frigorífico, enfim, tem todo um procedimento que a vigilância sanitária exige, todo um procedimento de higiene, até para a gente estar comendo algo correto que não venha fazer mal para a nossa saúde, né? É, Ana, esses animais são abatidos de qualquer forma, geralmente esses criminosos não tem um pouco de, ali, de cuidado com o abatimento desse animal, é no meio da terra, do mato, eles passam a faca ali no animal, matam de qualquer jeito, eles colocam a carne de qualquer forma em qualquer veículo e essa carne geralmente tem um armazenamento de um jeito que, é claro, acabam trazendo repulsa para quem acaba flagrando quando acontece a apreensão desse material, animal, animal esse que é abatido antes do tempo, pessoal apenas fazem isso para poder levar vantagem, geralmente não é quem está passando fome, não, um abate para o consumo próprio, é muito difícil isso, geralmente é para revenda ou para produzir um espetinho ou para vender em algum açougue clandestino que ainda acaba consumindo esse tipo de produto para revenda do ser humano, crime esse que também é colocado aí contra a saúde, é crime contra a saúde e acaba sendo responsabilizado e até fechado o estabelecimento comercial que acaba comprando esse tipo de produto e revendendo para os consumidores e lembrando que quem comete esse tipo de crime geralmente já tem o contato certo, aonde pegar o animal para fazer o abate, já cuidou, já sabe aonde vai fazer esse abate, aonde vai fazer esse furto e para quem vai vender, então possivelmente Ana, temos aí uma quadrilha que pode ser identificada pela polícia civil, caso eles consigam fazer essa identificação e fazer a autuação desses criminosos, porque geralmente o rapaz que vai fazer esse crime, ele não sai sozinho e aersmo, ele já sabe aonde vai fazer o furto e já tem as informações certas, qual o animal que vai fazer o abate, para quem vai vender e como se trata de um animal grande, geralmente não dá para ir sozinho, vai em duas ou três pessoas para cometer esse tipo de crime. Exatamente, Alfredo, agora uma outra ocorrência também registrada foi de um hóspede que estava usando crack em um hotel aqui em Três Lagos e a polícia foi chamada. Isso mesmo, Ana, a polícia militar foi chamada para comparecer em um hotel na Avenida Antônio Lutrajano, ali no bairro Santo André, aonde um hóspede que está há quase uma semana nesse hotel foi flagrado utilizando crack tranquilamente ali nas dependências do hotel. Um dos funcionários do hotel chamou a polícia militar após presenciar o uso desse entorpecente e franqueou a entrada dos militares até o quarto desse homem. Dentro do quarto o homem foi flagrado fazendo consumo do entorpecente e confessou aos policiais que seria usuário de droga e que estaria a Três Lagos por trabalho e que estaria hospedado ali há quase uma semana e ficaria mais uma por duas semanas e teria recebido um dinheiro e desse dinheiro para o custeio dos dias ele acabou comprando o entorpecente e acabou passando ali a noite e parte do dia utilizando o entorpecente. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, aonde foi autuado por posse de entorpecente para o consumo pessoal e foi liberado para responder o processo de liberdade e é claro que vai ter que deixar o hotel aonde foi flagrado consumindo esse entorpecente nas dependências ali no quarto desse hotel, Ana. Tá certo Alfredo, obrigada pela tua participação. Já você volta com mais informações do setor policial. 6h44 agora, 6h44min. Falando ainda em drogas, gente, mais uma vez a polícia penal conseguiu apreender drogas que seriam lançadas para dentro do presídio de segurança média de Três Lagoas. A reportagem é do Israel Espíndola. 451 gramas de maconha foram apreendidas pela polícia penal, responsável pela segurança da penitenciária de segurança média de Três Lagoas. A droga foi encontrada nos fundos do pavilhão 4. A apreensão deste entorpecente aconteceu na manhã de sexta-feira, como explica o diretor do presídio, Walter de Medeiros. Aparentemente, 450 gramas de maconha. Ela veio pelo drone e o pessoal da muralha, do GEP, que é o nosso grupo de apoio aqui, grupo de escolta, eles não veem o drone. Eles só alertaram o pessoal do corredor que tinha barulho de drone. Aí o pessoal sai para uma ronda em volta do presídio e encontrou essa quantidade de droga, aparentemente maconha, no pátio da unidade. Uma nova modalidade que vem sendo adotada pelo crime organizado. Antes, pessoas aliciadas tentavam arremessar drogas pela mata no entorno do presídio de segurança média de Três Lagoas. De acordo com informações, o crime organizado vem buscando outras alternativas de lançar drogas para dentro do presídio de segurança média de Três Lagoas. Somente o ano passado, três drones foram interceptados pelo grupamento de escolta penal, os responsáveis pela segurança nas torres. Não é a primeira vez, já foram várias vezes, e alguns drones abatidos pelo GEP, pelo grupo de escolta que fica nas muralhas também. Já conseguiram abater, salvo engano, três drones e foram apreendidos, e várias vezes a gente conseguiu obter êxito e prender a droga. Atualmente, a população carcerária do presídio de segurança média de Três Lagoas é o dobro da capacidade. E, de acordo com o diretor penal, as tentativas de lançarem esses entorpecentes para dentro da penitenciária é recorrente. Costumam vir aqui duas vezes por semana, mas ficaram bastante tempo, ficaram uns três meses sem a tentativa. Agora voltou novamente de semana passada para cá, eles já vieram duas vezes. E as duas vezes nós obtemos êxito em prender o entorpecente. Mesmo com essas tentativas, o diretor avalia que o presídio de segurança média é tranquilo, já que são oferecidas oportunidades para redução de pena, como oficinas e aula para os internos disciplinados. Olha, é um pouco, já conta como superlotação. Nós estamos com duas vezes e meia o total de preso, pelo total de vagas. Mas a gente tem que ser firme e fazer acontecer. Tem trabalho para vários internos. Hoje aqui a unidade conta com 58% dos internos trabalhando. Temos fábrica de costura, fábrica de prendedor, fábrica de rede esportiva. Tem 84 alunos matriculados e estão de férias, mas vão agora em fevereiro comer essas aulas novamente. E assim a gente vai levando, vai contendo e segurando a situação. É, tá aí, né gente. Infelizmente as pessoas continuam jogando drogas para dentro do presídio de segurança média aqui de Três Lagos. Desta vez os policiais penais conseguiram evitar que essa droga chegasse até os internos. Mas volta e meia a gente tem ocorrência desse tipo. 6h48 agora, 6h48min. E candidatos que estão aguardando concluírem o processo de habilitação e que têm sido prejudicados pela alta demanda represada pelo DETRAN, que em Mato Grosso do Sul, podem ficar um pouco mais aliviados, viu? O prazo para quem não conseguiu finalizar os exames em 2023 foi prorrogado. A reportagem é do Emerson Willian. Milhares de pessoas têm aguardado em uma longa fila de espera para conseguirem tirar a primeira habilitação. Só em Mato Grosso do Sul, cerca de 20 mil candidatos aguardam para finalizarem o processo. Quem abriu o processo nos anos posteriores a 2019 foi prejudicado devido à pandemia da Covid-19, que paralisou diversos serviços, entre eles o de habilitação para condutores. Desde então, foi gerada uma grande demanda de processos ainda não finalizados, pelos mais diversos fatores, e que ainda não foi solucionado. Em mais uma deliberação do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, assinada pelo Ministro dos Transportes, Renan Filho, foi prorrogado, em mais um ano, o prazo para que os futuros condutores concluam o processo e garantam a CNH. Agora, os candidatos têm até o dia 31 de dezembro de 2024 para se adequarem às etapas do processo. Apenas os alunos que abriram o processo entre 2019 e 2023 serão beneficiados com o novo prazo. Em Três Lagoas, cerca de duas mil pessoas aguardam concluírem apenas os exames práticos para conseguirem a CNH. A chefe da divisão dos exames do DETRAN em Mato Grosso do Sul, Lina Zeynab, orienta sobre a organização dos futuros condutores. Nós pedimos que já se organize para não deixá-los para a última hora e correr o risco de não conseguir novamente concluir em tempo hábito. Essa medida, essa normativa, essa prorrogação, ela vale para todo o Brasil. Então, foi uma determinação da CNH, então todos os candidatos têm essa possibilidade, é uma prorrogação automática, não é necessário solicitar, então no sistema já está ajustado esse novo prazo. No final do ano passado, o DETRAN realizou um mutirão de exames para reduzir o número de pessoas na fila de espera que poderiam perder a validade do processo de habilitação. Para este ano, ainda não há previsão de que este serviço seja retomado. Neste ano de 2024, nós já temos os roteiros previamente estabelecidos disponíveis no site do DETRAN. Então, é só acessar o site, verificar qual é a data do exame e conforme for a demanda, havendo necessidade de atendimento extra, certamente o DETRAN também vai oportunizar esse atendimento aí no município de Três Lagos. 6h51 agora, 6h51min, a gente fala sobre saúde. Mato Grosso do Sul registrou, nos primeiros meses de 2023, 203 transplantes realizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O número engloba os transplantes de órgãos com 26 cirurgias e de córnea, que é um tecido com 177. O órgão mais transplantado em Mato Grosso do Sul foi o RIM, que deu vida nova a 25 pacientes que aguardavam na fila de espera. Entre janeiro e setembro, também foi realizado um transplante de coração. A lista de potenciais doadores oficialmente registrados no Estado diminuiu 10,6%, saiu de 179 entre janeiro e setembro de 2022, para 160 no mesmo período de 2023. No país, como um todo, houve um crescimento de 5,6%, passando aí de 9.943 para 10.495, né? Infelizmente, aqui em Mato Grosso do Sul, ao contrário do Brasil, que houve um aumento, em Mato Grosso do Sul houve uma redução no número de pessoas que são doadoras de órgãos, né? A gente é muito importante a doação, a gente sabe quantas vidas podem ser salvas aí por conta de um transplante. Então, doa-se, você pode, né? Faça, morreu, já era, né, gente? Vamos doar, colaborar, contribuir com outras vidas. 6 horas e 52 minutos, nós vamos no intervalinho, a gente já volta com mais informações, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o Bolsa Família, famílias aqui de Três Lagos tiveram benefícios bloqueados, vamos falar também sobre essa fiação de internet espalhada e solta pela cidade, já já, estas e outras informações. R.C.M. Notícia Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olímpico Mancini 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida pra você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. R.C.M. Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de R$ 540 e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 67998740029. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, a fome, as dores. Esse ano, tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros. 15 histórias de superação. 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final. Mas apenas uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana, que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova, que engajou nas redes sociais. E o mais importante, de doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo, pelo portal RCN67. Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD. Lives nas redes sociais. Incontáveis participações ao vivo. E um estúdio móvel de rádio, transmitindo direto durante. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam. Só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques. Que acreditou. Comprou nas empresas parceiras. Enviou vídeos. E mostrou que com persistência, paciência e humildade, se consegue tudo o que se sonha. Inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu, que colaborou, que patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez, ou se lutou, lutou, mas não conseguiu, não tem problema não. Agora é enxugar as lágrimas e se preparar para o nosso sétimo reality show. Essa Ronda é Minha. Essa Ronda é Minha. E aí? Será que você aguenta? R.C.M. Notícias. Agora faltando três minutos para sete da manhã. Bom dia para vocês. Você está acompanhando o RCN Notícias. Quero falar sobre esse lançamento da Daterra Imóveis, que é o Jardim dos IPs 5. Você não pode perder a oportunidade, essa oportunidade de fazer um grande negócio. Eu vou passar para você aqui o telefone, um WhatsApp, em que você vai entrar em contato com o pessoal da Daterra e vai ver que tem condições incríveis para você ser dono de um lote ali no Jardim dos IPs 5. O WhatsApp é o 67998-74-0029. Eu vou repetir para você não perder. 67998-74-0029. É o Jardim dos IPs 5. Esse lançamento da Daterra Imóveis e para você construir a sua casa, o seu sonho. Ana? Seis horas e cinquenta e nove minutos agora, seis e cinquenta e nove. Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. Já já então, já já o Alfredo Neto chega com mais informações para a gente do setor policial. Já já nós vamos falar sobre a situação ali da pista de skate. A polícia conseguiu recuperar uma bicicleta furtada. Já já o Alfredo Neto então traz os detalhes para a gente desta ocorrência. Porque a gente fala agora então sobre esse problema desta fiação de internet solta pela cidade. Gente, moradores do Jardim Angélica aqui em Três Lagoas reclamam de cabos de internet soltos e muitos pendurados pelos postes. E nada é feito, trazendo inclusive transtornos e riscos aí de acidente mais grave para a população. Acompanhe a reportagem do Israel Espínola. Eles estão por toda parte. Na rua Alfredo Justino, no bairro Jardim Angélica. São cabos de telefonia e internet. Pendurados ou jogados no chão, causam transtorno para quem reside na região. Veja esse morador que precisava guardar o carro na garagem. Todos os dias esse transtorno. Este morador, cansado de reclamar, até fez uma denúncia nos telejornais do grupo RCN. Aguinaldo até sabe quem deixou a bagunça toda na região. Sim, nós vimos semana passada uma empresa chamada Gigabyte. Estava aqui fazendo trabalho aqui na rua. O pessoal andaram puxando uns fios aí. Nós até achamos que ia cortar ou esticar. Mas quando, final de tarde, eles deixaram do jeito que vocês estão vendo aqui. Geral, na quadra toda, também ali na outra rua. E já foi ligado, já foi solicitado o serviço e até agora nada. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Três Lagoas, onde fomos informados que a responsabilidade da manutenção dos postes é da concessionária de energia elétrica. Já a Electro informou que se trata de cabos de internet e telefonia. E a população deve entrar em contato com a empresa responsável. E este não é um problema exclusivo aqui da rua Alfredo Justino. São metros e mais metros de cabo de internet soltos ou pendurados aqui nos postes. Tanto aqui no Jardim Angélica, como um problema também recorrente no bairro ao lado, a Vila Alegre. E quem paga por tudo isso são os moradores. Um risco de acontecer um acidente mais grave. O temor dos moradores é que algo de pior aconteça, já que o trânsito é intenso em algumas vias do bairro, como explica o Agnaldo Cobra. A grande verdade é o seguinte, que eu acho que as pessoas só começam a tomar providência a hora que acontece um acidente trágico. Fio, à noite, a iluminação é muito precária aqui. Então, esses fios são escuros. Você vai entrar na garagem, o carro enrosca no fio, é uma coisa absurda. Então, assim, antes que aconteça, a gente está solicitando aí a ajuda de vocês, que a gente sabe que vai chegar nas pessoas corretas para tomar esse tipo de providência, porque está difícil aqui. E bota difícil nisso, né, Agnaldo? Complicada a situação, não apenas aí no Jardim Angélica, em vários outros bairros da cidade, a cidade inteira, gente. Basta andar pelas ruas de Três Lagos e vocês olharem aí para o céu, para o alto, que vocês vão se deparar com essa fiação toda solta, pendurada, coisa mais horrorosa, emaranhado de fio, tudo pendurado. A nossa equipe de reportagem não conseguiu contato com a empresa citada aí pelo Agnaldo para que se pronunciasse. Mas cabe, gente, é Electro, é Electro, é responsável pela rede de energia elétrica. A Electro, ela tem que solicitar que essas empresas de internet retirem, façam o serviço correto. Não pode deixar do jeito que está. Essa fiação toda solta, toda pendurada de qualquer jeito. Tem uma lei municipal, essa lei está em vigor. em Três Lagos, que proíbe isso. E cabe a concessionária de energia elétrica fazer a fiscalização e cobrar dessas empresas. Tem que começar a multar, porque senão não vai ter jeito. Que coisa feia que está Três Lagos. É fio pendurado para todo quanto é lado. Poluição visual, poluição visual enorme. Você encontrar um risco para a população. Esses fios soltos, criança passa, ele puxa um fio. Tu já pensou, gente? Está amarrada ali nessa fiação de energia elétrica. Isso é perigoso. As pessoas podem cair, inclusive idosos. Até quando vai ficar essa situação na cidade? Sete e quatro agora, sete horas e quatro minutos. Agora sim, vamos com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. A gente fala agora de uma bicicleta que foi recuperada na pista de skate da Lagoa Maior. Outro ponto aí complicado, problemático para a polícia, hein, Alfredo? Porque o que tem de usuários de drogas nessa pista de caminhada, nessa pista de skate aí da Lagoa Maior, não é brincadeira, hein, Alfredo? Então é com você. É, Ana, é complicado, principalmente para aqueles que vão fazer caminhada ali no final do dia, vão aproveitar o entardecer para poder passar ali com a família, com os filhos. É preciso ficar vendo aquela cena de adolescentes e até adultos consumirem entorpecentes naquele ponto. Um ponto que é crítico aqui em Transagosto no ponto turístico da cidade. Ontem, o Getam, o Grupamento Especial Tástico de Motos da Polícia Militar, fez uma incursão naquele local para poder fazer uma verificação aos usuários daquela pista de skate. E um adolescente de 16 anos estava fumando um cigarro tranquilamente, cigarro de maconha, e os militares resolveram fazer aí uma verificação nesse adolescente. Além do cigarro de maconha, ele estava com uma bicicleta Aro 19, bicicleta cor-de-rosa Calói, bicicleta essa que era produto de furto. O menor foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi ouvido um maior ali, um responsável foi até a delegacia, aonde acompanhou o depoimento desse menor, pelo ato infracional de portar drogas para o consumo pessoal e também por receptação, por estar com a bicicleta furtada, prestou esclarecimento se foi liberado. Esse ponto é crítico devido a esse movimento de adolescentes que gostam de consumir entorpecentes, utilizarem aquele local. Às vezes, até os que praticam esporte de forma tranquila e saudável, sem utilizar entorpecente, acabam pagando o pato por estar no mesmo ambiente com aqueles que acreditam que o esporte do skate é coisa de usuário de drogas, então eles podem usar no local que não vai ter problema algum. Acabam ali trazendo problemas, dor de cabeça e essa mancha para quem gosta do esporte. Infelizmente, a gente vê que pontos turísticos como esse, os bairros em Três Lagoas estão acabando se tornando aí um verdadeiro, a verdadeira Cracolândia, céu aberto, aonde nem na Praça Senador Hamstead escapa, aonde tem aquela movimentação intensa de usuários de drogas e também dependentes de cachaça que passam o dia e a noite, causando problemas para os transeúntes que pretendem passar um dia agradável, um final de tarde ou à noite com os familiares para poder descansar, relaxar. Infelizmente, acabam tendo que optar ou em dividir o espaço com os usuários de entorpecentes que acabam caçando briga, caçando confusão, às vezes cometendo crimes de furto para poder continuar ali utilizando o entorpecente e, ou, é claro, ficar ali observando a grande massa consumir esse entorpecente livremente achando que está liberado, que pode usar o entorpecente, que quem está errado é quem os condena. Exatamente, Alfredo. E volta e meia a polícia militar está ali na circular da Lagoa Maior, né, fazendo rondas, mas a polícia sai e eles acendem o cigarro ali e não estão nem aí fumando maconha, inclusive a vereadora Sayuri dizendo que estava caminhando ontem pela avenida Filinto Miller e tinha um jovem fumando maconha livremente. A gente vê muito isso em Três Lagoas, você está caminhando ali na pista da Lagoa ou em outros pontos da cidade, aquele fedor de maconha, mau cheiro, e as pessoas não estão nem aí se importando com as outras pessoas que estão caminhando, as pessoas acham que está liberal, que pode usar nas ruas da cidade. É um absurdo isso, sem contar que ali na pista de skate tem crianças, né, é complicado, Alfredo, né, está cada dia mais difícil aqui em Três Lagoas essa questão dos usuários de droga, hein. Infelizmente, como há essa brecha na lei, aonde aquele que porta a droga para o consumo acaba respondendo em liberdade, acaba sendo liberado para poder responder em liberdade ao processo, eles acabam não se importando. Às vezes até sabendo que a viadora está passando, eles estão utilizando o cigarro de maconha tranquilamente, sem problema algum, por saber que se der alguma coisa é pouco. Apenas vão perder aquele cigarro que eles estavam fumando, vão ser levados para a delegacia, vão ser autuados e liberados, já que o crime de portar o entorpecente para o consumo é passível aí de penas alternativas. Mas a polícia vem intensificando porque se tem o usuário de drogas, tem o traficante que vende para eles. E o traficante geralmente tenta facilitar ficando o mais próximo possível, fazendo disque entrega, aonde tem um acúmulo grande ali de pessoas que utilizam entorpecentes, sempre tem ou o traficante ou a boca de fumo para o perto para o traficante ganhar dinheiro, porque é uma cabeça também de comerciante, ele pensa aonde ele tiver que melhor for para ele ganhar dinheiro, ele vai estar. Então, possivelmente, a polícia já trabalha com essa hipótese, com esse tirocínio, de que combatendo esses usuários dá um prejuízo, sim, dificulta um pouco o trabalho dos traficantes e, é claro, precisa também da colaboração da sociedade, denunciando, mesmo que anonimamente, aonde existe bocas de fumo no bairro, ali na vizinhança, para combater. Porque, geralmente, o usuário, ele só continua utilizando o entorpecente, porque existe o traficante que está lá com as portas abertas para vender o entorpecente. E, é claro, traficante não coloca o nome do viciado no SPC ou Serasa. Geralmente, há cobrança ou é espancamento ou morte. Ana. Exatamente. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. 7 horas e 10 minutos agora, 7 e 10. Eu quero agradecer os nossos internautas, nossos ouvintes, telespectadores, interagindo com a gente. Muito obrigada, o Expedito Santana, a Neide Aparecida, a professora Gedalva Tenório, sempre na audiência, a Lúcia Rosa, o José Batista, a Margarete Lopes, o Rodrigo Ferreira, muito obrigada pela sintonia, o Marcel Capiramedi, né? Ele diz, olha, o Alfredo Neto é um repórter que analisa os fatos na realidade, né? Realmente. A Bia Morena Oliveira também na audiência. A Cleo Mariano, obrigada, viu, Cleo, pela sintonia. A vereadora Sayuri Baez também na audiência. A Selma Carneira, ela diz, bom dia. Até drone eles usam, né, para satisfazer o vício do pessoal lá no presídio. Agora, em pouco, a gente falou sobre essa questão. O Marcel Capiramedi, ele diz, olha, boa iniciativa da prefeitura de colocar essas caçambas nos bairros. Tinha que ser colocado o número maior de caçambas. E ele pergunta, será que esse ano vamos ter o fumacê para o controle do mosquito da dengue? Olha, Marcel, em relação a essa questão do fumacê, né? Conforme a gente já conversou com o pessoal do setor de endemias, tem todo um critério para se utilizar o fumacê, até para o mosquito não se tornar resistente ao inseticido utilizado, né? Eles só utilizam o fumacê em casos quando tem muita incidência do mosquito transmissor da dengue, tá? Então vamos ver como que será este ano. Em relação às caçambas, realmente é importante esse mutirão de limpeza aí da prefeitura disponibilizar caçamba para que as pessoas possam depositar o seu lixo aí no local correto, sem julgar nas ruas da cidade, nos terrenos baldios. O Luiz Benites Alcântara, ele diz, bom dia, minha querida amiga, eu preciso que você me ajude, né, para me entender. No ano passado eu paguei R$ 357,00 de IPTU, agora sexta-feira fui pegar, o preço subiu demais, paguei R$ 728,00 e não aumentei a casa, não tem asfalto em frente da minha casa, porque eu sou aposentado, né, e até agora não recebi aumento do salário. Muito obrigada, se você puder nos ajudar com informações, nossa Luiz, que absurdo, hein, de R$ 357,00 para R$ 728,00, dobrou, mais que dobrou, o preço do IPTU. A gente tem uma entrevista agendada com a secretária de finanças, viu, Luiz Benites, para a gente falar justamente sobre o IPTU, até porque a prefeitura já divulgou que não vai ter aumento do IPTU este ano, não apenas a correção da inflação, teve até um projeto que já foi, um decreto, na verdade, que foi publicado, 4 e pouco por cento foi a correção da inflação, então seria aplicado esse percentual sobre o valor do IPTU, mas que não daria esse montante, né, nós vamos conversar com a secretária, com o pessoal da tributação, para a gente entender o porquê, é, você e outras pessoas também vão ter que pagar mais de IPTU, já que a prefeitura está dizendo que não teve aumento, porque de R$ 357,00 para R$ 728,00 é muita coisa, né, se não teve reajuste, e se ele não aumentou a casa, não fez nada. A gente vai procurar entender, obrigada, viu, meu querido, pela tua informação, pela tua participação. A Margarete Lopes, ela diz verdade, Ana, tá feio a cidade inteira, com fios de internet soltos, na Vila Piloto, frente da minha casa, tinha um monte, fiquei sem internet, liguei várias vezes na hora, mas nenhum dos fios soltos era de responsabilidade deles, mas mesmo assim fizeram reparo nos fios, que bom que aí o pessoal compareceu para fazer o reparo, viu, Margarete? É, outros pontos da cidade a gente vê essa fiação solta para tudo quanto é lado, né? O Gustavo Oliveira também, ele diz, bom dia, Ana, a cidade fica horrível com esse emaranhado de fios pendurados, poluição visual. Verdade, Gustavo, tá feio mesmo. A Silvia Helena também, desejando bom dia, ela diz, olha, a cidade inteira está com esses fios soltos, né, já tivemos vários acidentes registrados. O Francisco Bandeira Carvalho também na audiência, muito obrigada. O Cícero Flamenguista também na sintonia, ele diz, bom dia, Ana Cristina, ótima terça-feira para você e para toda a equipe do RCN Notícias. Ana Cristina, você tem o número do telefone da empresa que é responsável pela troca das lâmpadas públicas? Pois em frente à minha casa a lâmpada está queimada, já tem alguns, já tem quatro meses. Liguei na Electros e ele diz que não é com eles. Realmente, Cícero, essa questão da iluminação pública não é mais de responsabilidade da Electro. Ela passou para o município e o município, por sua vez, contratou uma empresa que faz o reparo, a manutenção do serviço de iluminação pública. Já, já, eu vou passar aqui para você o telefone da empresa para que vocês possam fazer as reclamações, tá, gente, a respeito dessa questão da iluminação pública. Wesley Cluz também na audiência, muito obrigada pela sintonia, pela audiência. E é isso, gente. Pode participar com a gente, pode interagir. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, por onde você acompanha o nosso jornal ao vivo. Lembrando que também nós estamos ao vivo pela TVC, canal 13.1, pela Rádio Cultura FM 106.5 E também pelo portal de notícias RCN67, pelo YouTube, você também acompanha o RCN Notícias. O nosso WhatsApp é o 3509-7500, para você interagir com a gente também, para fazer as suas reclamações, para comentar os assuntos que estamos abordando. E também para participar das promoções, viu, gente? Então, 3509-7500-716. A gente fala agora de um outro problema, gente, que são as ligações de telemarketing, né? Ô, encheção de saco, hein? Milhões de pessoas em todo o país passam pela experiência de receber, todos os dias, ligações de empresas de telemarketing, oferecendo produtos ou serviços que, muitas vezes, nós não temos o interesse. Mas, o que muitas pessoas não sabem, é que já tem uma solução para este problema. A reportagem é do Emerson William. Larissa conviveu por dois anos seguidos com um pesadelo. Várias ligações diárias de diferentes serviços de telemarketing que ela recebia em seu telefone móvel. Ela conta que precisou tomar medidas drásticas para resolver o problema. Era bem desconfortável, né? É uma situação bem desconfortável. Já teve caso de eu ter que jogar o chip fora para não ter que continuar recebendo essas ligações, né? E, no caso, eu não tinha nenhuma dívida pendente, não tinha nada e, mesmo assim, ficava incomodando, incomodando. E era bem desagradável. A Janaína também é uma das pessoas afetadas pelas diversas ligações realizadas pelo telemarketing. Ela conta que este incômodo já tem afetado diretamente o seu estado de saúde mental. Às vezes eu estou mexendo em alguma coisa no celular, igual eu faço faculdade. Estou até resolvendo alguma coisa de trabalho, escola, e vem as ligações e me atrapalha muito. E isso me deixa bastante estressada, porque eu tomo até medicamento para ansiedade. E isso me deixa muito nervosa, porque, geralmente, às vezes você até desliga, rejeita, e a chamada retorna e vai retornando em sequência. E atrapalha muito a gente. Desde 2022, segundo resolução da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, todas as empresas de telemarketing precisam adotar o prefixo 0303 para fazer ligações. As chamadas são identificadas no aparelho móvel de quem recebe a ligação, o que pode facilitar a escolha de atender ou recusar a chamada. Já para quem não quer receber de forma alguma estes telefonemas, há a opção de cadastrar o número em plataformas confiáveis e seguras, como a do PROCON de Mato Grosso do Sul. O cadastro é simples e pode ser feito através do site do órgão, O consumidor deve acessar a aba Consumidor, localizada na parte superior da página, e clicar na opção Bloqueio de Telemarketing. O interessado será direcionado para a plataforma BlockTel, onde ele precisa fazer o cadastro como consumidor ou como empresa, informando os dados pessoais ou jurídicos, como orienta o diretor do PROCON em Três Lagoas, Jurandir Nunes Viana. É fácil o acesso, qualquer um faz o cadastro, super fácil, super rápido, e não tem erro. Você faz o cadastro, coloca seu celular, você passa, só que tem que prestar bem atenção no prazo. São 30 dias depois que você bloqueou que você vai parar de receber a chamada. A plataforma bloqueia apenas ligações regionais, realizadas por companhias de telemarketing localizadas no estado de Mato Grosso do Sul. Se o problema persistir através de uma empresa específica, o consumidor pode buscar o PROCON como alternativa. Nessa situação, quando você sabe o que está te ligando, você quer denunciar. E nesse caso da plataforma, você fecha tudo, você pega todos os que estão te ligando. Então a população tem que saber também que ela pode vir ao PROCON quando tem algum caso individual que ela quer, eu quero abrir uma reclamação contra a empresa tal que está me ligando. A gente vai abrir essa reclamação contra essa empresa, porque você tem definido qual a empresa que está te ligando. De acordo com o PROCON de Três Lagoas, cerca de 900 reclamações por telefonia são registradas anualmente, o que representa o total de 30% de todos os processos abertos aqui na unidade. Outra alternativa para quem quer colocar um fim nas ligações de telemarketing é a plataforma Não Me Perturbe. O interessado também deve fazer o cadastro com dados pessoais no site nãomeperturbe.com.br. O procedimento é similar ao do site do PROCON, assim como o prazo de 30 dias para efetivação do bloqueio. Porém, neste caso, as ligações bloqueadas são de qualquer DDD, de qualquer região do Brasil. No ano de 2023, mais de 12 milhões de números foram cadastrados na plataforma, representando 4% da base de telefones fixos e móveis existentes no país. Em ambas as plataformas, são bloqueadas apenas as ligações de serviços de telecomunicações, como telefone móvel ou internet e de instituições financeiras, como operações de empréstimo e cartões de crédito. Planos de saúde ou redes varejistas não entram neste recurso. Se o seu cadastro já está efetivado e mesmo assim continua recebendo ligações, é necessário ficar atento para casos prováveis de golpes ou fraudes por terceiros. Olha aí, gente, o caminho então, né, para ver se essas operadoras, essas empresas param de perturbar a gente, hein, mas é uma encheção de saco que eu vou te falar uma coisa, hein, Antônio Luiz, não é fácil não, toda hora fica te oferecendo uma coisa, e eu falo, não quero, não quero, fica insistindo, até essas ligações gravadas, né, de robôs. Incrível que eles conseguem o cadastro, né, de pessoas que estão próximas de se aposentar, ou que estão aposentadas, e daí começa a insistência para ser oferecendo serviços, né. Mas ninguém está afim, né, de se impor alguma coisa, não dá. Ainda bem que tem esses serviços agora para bloquear isso aí, tem que bloquear mesmo. 7h22, falando em bloqueio, daqui a pouquinho nós vamos falar do benefício do Bolsa Família. Algumas famílias de Três Lagos tiveram o benefício bloqueado. Vamos no intervalinho, a gente já volta com mais informações. RCN Notícia Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você Estoque materiais de construção Na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Três Lagoas Solar Referência em instalação de placas solares Formline, móveis planejados, sob medida pra você E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente! Conheça o loteamento Jardim dos IP5 O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados Com acesso ao futuro contorno rodoviário Realização da terra e móveis Quer saber mais? Ligue para 67998740029 Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado Exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Agora são 7 horas e 25 minutos Você está acompanhando o RCN Notícias Quero falar para você sobre economia de energia elétrica É, o assunto é bom E já imaginou então você produzir a sua própria energia Seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural A Três Lagoas Solar tem a solução para você com uma equipe própria de instalação Profissionais especialistas Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados E os clientes 100% satisfeitos É referência em energia solar Solicite aí o seu orçamento pelo WhatsApp 679989555576 É Três Lagoas Solar Ana? Agora são 7 horas e 26 minutos 7h26 Bom, e ontem nós falamos aqui a respeito de um acidente que acabou resultando em uma morte, né? De um motociclista, um moto entregador aqui de Três Lagoas E ontem nós falamos sobre a importância desses profissionais andarem com cautela, com cuidado nas ruas da cidade Porque tem muitas reclamações a respeito de desrespeitas, leis de trânsito E nós até falamos da necessidade deles se unirem, deles se conversarem, de se criar uma associação E pra gente falar sobre esta possibilidade, sobre este serviço aqui em Três Lagoas Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Alexandre Procópio Ele que está à frente aí, né? Desse grupo E vocês pretendem criar uma associação? Alexandre, bom dia Bom dia Sim, a gente está com o intuito de criar assim a associação A gente está com uma data marcada pra fazer uma reunião Citar as pautas que a gente quer melhorar, né? Onde a gente quer melhorar E assim a gente possivelmente assim ter uma ideia de conscientizar todo mundo, né? Entre a gente assim pra poder melhorar e não ter essa correria toda que os motoboys tem E às vezes a gente faz isso nessa correria porque também ganhamos por entrega, sabe? Mas mesmo assim a gente agora está com a ideia seguinte Que devagar a gente também chega Então a gente quer preservar a vida, quer chegar vivo em casa, né? Como a gente sai Esse é o intuito nosso aí A gente quer melhorar Tá, hoje vocês estima que... Quantas pessoas trabalham como moto entregadores? Olha, no grupo que a gente tem Que a gente está querendo fazer essa associação aí A gente tem 267 pessoas 267 é um número alto, né? São bastante motoboys E você já tem uma previsão pra quando vocês pretendem montar a associação pra esse ano ainda? Com certeza O mais rápido possível que a rapaziada está querendo montar, né? E, Alexandre, como que você analisa quando as pessoas reclamam muito de alguns profissionais Não são todos, claro, alguns respeitam Mas tem muitos moto entregadores que excedem a velocidade A gente vê muitos de respeito à legislação de trânsito Passando no semáforo vermelho em alta velocidade Como que vocês analisam isso? Então, tem bastante mesmo Isso aí a gente... Eu como profissional vivendo isso aí já faz nove anos Eu não vou falar que eu nunca fiz o que a gente faz Por causa que tem a certa cobrança do cliente Pra gente poder chegar... O cliente quer o mais rápido possível na casa Não tem aquela consciência de que a gente sai Mas, às vezes, não pode voltar, entendeu? Então, é isso que o cliente quer É rapidez E é onde que gera tudo O motoboy vai rápido, ele fura um sinal, isso e aquilo Com essa associação, a gente está preservando É querendo preservar mais a vida Dá valor mais à vida, entendeu? É isso que eu procuro falar para os meninos Como um bom tempo já de experiência Eu já procuro falar para os meninos isso aí Que a gente tem que preservar a vida da gente Que a gente sai e não sabe se volta, né? Exatamente Então, aí eu... Isso que a gente está mais brigando com a molecada Com o pessoal É isso aí Mas é o cliente O cliente, ele exige a rapidez Entendeu? Às vezes não tem aquela consciência de que Ah, não custa nada esperar Entendeu? Aí a molecada não custa nada também ir mais devagar Entendeu? É mais uma compreensão de ambos Hoje o moto entregador recebe quanto? Para poder... Para cada entrega? Depende muito do estabelecimento Tem estabelecimento que paga uma diária E um valor de... Vamos por 5, 6 reais a taxa de entrega Por entrega Isso Aí a diária também é por estabelecimento Tem uns que pagam 30, tem uns que pagam 40 O valor é considerado baixo ou alto? Pelo risco que a gente tem E gasto com manutenção de moto Isso e aquilo A gente acha pouco Qual que é a média que o moto entregador recebe em Três Lagoas? A maioria dos estabelecimentos é 30 reais Mais 6 por entrega Então a média de quanto por mês? Consegue tirar? Faturar? Olha Isso aí sai... É com movimento, né? A gente... Alguns estabelecimentos tem um fluxo de entrega Outros é um pouco menor Outros são maiores Aí eu coloco aí, pode tirar aí uns dois salários mínimos Num estabelecimento que é pouco movimentado, né? Que a gente não tem tanto fluxo de entrega Eu posso colocar aí uns dois salários mínimos Até de 1.200 a dois salários eles conseguem faturar E aí quando você coloca assim Ah, mas o cliente exige Mas é um problema dele, né? Vocês não podem colocar a vida de vocês em risco E a vida de outras pessoas em risco também nas ruas Porque o cliente quer que chegue em 5 minutos O cliente que espere, né? Sim, mas é onde eu falei pra você O motoboy também ele ganha pela entrega, né? Acho que isso... Quanto mais entrega... Quanto mais entrega, mais ele vai ganhar à noite Então eu acho que um pouco também influencia isso aí Quanto mais entrega você faz, mais você vai ganhar Então eu vou correr pra mim poder fazer mais entrega E aí já junta também um pouco do cliente O cliente pressionando... Você acha que se esses estabelecimentos pagassem um valor fixo Ao invés de por entrega Os motoboys aceitariam ou não? Ah, com certeza Se fosse todos os estabelecimentos Assim, pegassem... Vamos supor, registrassem Tivesse todo o... O... Como se diz assim O... Ah, a gente tá ali, tá registrado A gente tem um seguro Você entendeu? Se acontecer alguma coisa a gente tá segurado Hoje não tem nada Vamos supor, uma empresa Eu tenho uma empresa Eu vou lá, chamo vocês pra fazer a entrega Eu não tenho responsabilidade sobre vocês? Não A gente é um funcionário como se fosse um freelancer ali A gente vai lá, você paga diário A gente faz o serviço Não tem contrato, não tem nada Não tem contrato, não tem nada Se acontecer um acidente, é responsabilidade de cada um É de cada um Cada um fica com o seu prejuízo Vamos supor, se eu ficar ali de... Sem poder trabalhar seis meses, eu... Seis meses eu não tenho... Eu não recebo nada Entendeu? A não ser se a gente tivesse aí um MEI aberto Ou algo assim que nem todos... Todo mundo tem, entendeu? Por isso que é interessante, né? Vocês se unirem, se organizarem Através de uma associação Até pra verificar certinho essa possibilidade de MEI Enfim, é ter algo que traga até segurança pra vocês também, né? Porque é muito risco que a gente tem visto na cidade Não só pra vocês, mas pras outras pessoas também, né? E tem acontecido muitos acidentes? Vocês têm recebido, têm comentado ali no grupo Muitos motoqueiros se envolvem em acidentes motociclistas? Bastante, bastante A gente... A gente tem um grupo da gente E toda hora praticamente chega uma notícia Que alguém aí sofreu um acidente, uma queda, alguma coisa Sabe? A gente tem um grupo que a gente monitora todo mundo ali Tem, igual eu falei pra você, tem 267 pessoas E esse pessoal, a gente tá toda hora ali comunicando E pedindo também, né, mano? Pra todo mundo ir devagar A gente tenta conscientizar todo mundo ali Porque a gente sabe da importância da profissão de vocês A gente como cliente, né? Realmente é o que você falou A gente liga na empresa A empresa manda chegar na sua casa Comodidade Então a gente sabe da importância da profissão de vocês A gente reconhece Só que precisa ter cuidado Responsabilidade, né? Sim Isso aí é o que a gente tá... Agora, assim, depois desse fato que ocorreu A gente tá procurando focar mais nisso, né? Pra gente ter mais cuidado, mais prudência Então outras mortes já foram registradas com moto-intrigadores? Já, já Teve uma que eu já citei também com o pessoal Do rapaz lá do Jupiá Que aconteceu lá no Jupiá Foi duas motos também que escolhe de frente a frente Também foi dois motoboy E um que perdeu a vida, né? Nesse último acidente que aconteceu na madrugada No sábado da noite ali Vocês chegaram a verificar o que aconteceu? Imprudência de quem? Então, a gente verificou as imagens, né? Que rolou nos grupos A gente verificou as imagens E, infelizmente, teve imprudência de um E, assim, acabou sem fã na vida do nosso amigo E a gente também não julga ninguém Nem quem tá certo, nem quem tá errado, sabe? O acidente acontece e a gente sai Tá propício a isso, entendeu? E não tem nenhuma legislação, né? Que trata do trabalho de vocês? Ou tem? Vocês chegaram a verificar? A gente não verificou ainda É igual eu falei Agora a gente vai focar mais na abertura da associação Focar mais nos direitos que a gente tem Mas a gente vai focar nisso Isso é importante É importante que os proprietários também Desses estabelecimentos que contratam O serviço de vocês Conversem, né? Com vocês, com os profissionais Pra eles andarem com cuidado Com cautela Não exigir também, né? Aquela... Agora, onde eu trabalho agora Mudou totalmente Lá agora é o prazo de entrega Agora é... Querendo ou não É duas horas que a gente dá o prazo Vai chegar antes Com certeza vai chegar antes Mas a gente tem um prazo de duas horas Por quê? Porque você não tem a necessidade de ter a correria Entendeu? E o meu patrão lá já falou Não quero correria Se pegar correndo Furando o semáforo Isso vai parar E vai embora pra casa no outro dia Tá certo E é isso que tem que ter, né? Antes disso acontecer Qual que era o prazo de entrega que vocês tinham? A gente tinha o prazo de uma hora e dez Uma hora e dez Uma hora e meia no máximo E aí tem cliente que liga reclamando ainda, né? Sim Ah, mas tá demorando Tá demorando É por causa que é o seguinte Tudo gera tempo A cozinha leva a preparação Da preparação até sair no motoboy Tem um tempo Aí a gente acaba saindo ali Faltando dez, quinze minutos E a gente não sai só com a entrega A gente sai com seis entregas Cinco entregas Aí como a gente vai estar em vários lugares Ao mesmo tempo Não tem como, né? Exato Aí a gente agora tá pedindo um prazo maior Pra poder fazer com cautela E é importante que o cliente Se ele quer receber dentro de determinado período Que peça com antecedência, né? Peça mais cedo A pessoa liga lá Vamos supor, nove horas da noite Quer que nove e meia esteja lá Aí agora a gente tá com esse prazo de duas horas E se a pessoa não puder esperar A gente pede que vai retirar no balcão, né? Que é mais rápido Sim, se quer É porque tem cliente chato também Que eu vou te falar, né? É, tem A gente é realista mesmo A gente lida com cada situação que eu vou falar É complicado Tem de tudo, né? Tem, tem de tudo Não é fácil não Tá certo, Alexandre Eu quero agradecer pela tua presença Obrigado, viu? Assim que vocês montarem a associação A gente vai estar em contato com vocês Pra que a gente possa fazer essa divulgação Conscientizar A gente sabe da importância do trabalho de vocês A gente puxa a orelha quando se faz necessário Porque tem muita irregularidade Muita irresponsabilidade por parte de alguns profissionais Só que a gente sabe que tem cliente também que exige Enfim, tem empresas Então é importante realmente vocês montarem essa associação Se conversarem Ter responsabilidade no trânsito Pra não colocar risco A vida de vocês e a vida de outras pessoas Que a gente não quer mais ter que noticiar Mortes aí no trânsito Acidentes Enfim, por conta de alta velocidade De imprudência Boa sorte pra vocês, tá? Eu que agradeço a oportunidade Muito obrigado A gente sabe da importância também deles Pro sustento da família, né, gente? 7h37 agora 7h37min A gente fala agora do Bolsa Família, viu, gente? Do Governo Federal Esse programa social Olha só Teve uma varredura, né? O Governo Federal Realizou aí no ano passado Uma varredura Pra verificar as famílias Que recebem esse benefício Pra verificar se tem alguma inconsistência Se tem alguma irregularidade E de março a dezembro do ano passado O Ministério do Desenvolvimento Social E a Controladoria Geral da União Realizaram pente fino Em mais de 8 milhões de benefícios do Bolsa Família O que resultou na suspensão Ou no bloqueio e cancelamento do repasse Para algumas famílias Acompanhe a reportagem A Controladoria Geral da União A CGU informou nesta segunda-feira Que foram cancelados 3.700.000 benefícios Do programa Bolsa Família Ao longo de 2023 Como parte de um pente fino No programa desde o início Do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Além dos cancelamentos A CGU também bloqueou Outros 4.700.000 Para averiguação E atualização cadastral Dos beneficiários Segundo o órgão O bloqueio e o cancelamento Faz parte de um processo De reconstrução Que o Ministério Vem realizando No cadastro único Para corrigir Distorções do pagamento Do programa de transferência De renda Do governo anterior Em Três Lagoas 99 famílias Tiveram o benefício Bloqueado em janeiro Segundo a coordenadora De benefícios Da assistência social Mariana Cobra A fiscalização no programa É algo que acontece Com frequência Averiguações E auditorias São procedimentos De praxe Do governo federal Então todos os anos Nós passamos Por listagens De famílias Que não cumprem Os requisitos Os critérios legais Para fazer parte Do programa Então isso é uma forma De manter os dados Com qualidade Para que seja pago Apenas para as famílias Que de fato precisam Mariana explica Quais as principais irregularidades Para o benefício Ser suspenso Ou bloqueado Geralmente é quando Uma pessoa Encontra Uma colocação No mercado De trabalho formal E não informa A unidade A tempo Esse tempo Seria uns dois meses Demora Mais do que dois meses Para informar Dentro do cadastro único Que a família Está com um membro Com trabalho formal Então uma renda formal Um benefício previdenciário Então nessas situações Que o governo federal Identifica Que essa família Está omitindo Algum tipo de renda Essa família É notificada A prestar informações E a atualizar O seu cadastro Isso não quer dizer Que ele vai cancelar De forma imediata Existem notificações Assim como Famílias Que recebem Um BPC Ou que algum Dos membros Precisa fazer Um cadastro Para outro Programa social Por desatualização Então existem Vários motivos Para o governo federal Colocar essas famílias Num pente fino Desde o início Do programa São muitos Os questionamentos A respeito De pessoas Que não tem direito Mas que recebem O benefício A coordenadora Explica se isso Pode ocorrer Hoje em dia Entrar para o programa Bolsa Família Não sendo perfil É um pouquinho Mais difícil Não posso dizer Que seja impossível Porque os sistemas Não são imunes De falha Mas só se acontecesse Uma falha Muito drástica Para que essa família Consiga Porque hoje em dia O cadastro único Ele comunica Quase que em tempo real Com o cadastro Do Quinis Com a RAIS Da Caixa Então o Dataprev Esses sistemas Que se conversam Ele consegue apurar Se essa família Está omitindo Alguma renda Então se ela não Recebe Bolsa Família E cadastra Ela vai constar No nosso sistema Como família Não habilitada Quando acontece isso É porque existe Alguma omissão De informação Em Três Lagoas Em Três Lagoas 7.967 famílias Recebem o benefício Do governo federal Em dezembro do ano passado Mais de 5.400.000 reais Foram destinados Ao pagamento Dessas famílias Somente em Três Lagoas Estamos aí Com um número estável Isso demonstra Que a nossa folha De pagamento Ela é uma folha De pagamento atualizada Que a gente trabalha Todas as listagens Com muita responsabilidade Para que essas famílias Que eventualmente Arrumam um trabalho formal Não sejam prejudicadas Até porque existe A regra de proteção Então a família Não é punida Por não falar Assim Ela só é punida Se ela não fala a verdade Mas se ela procura Uma das unidades CRAS E informa Essa nova renda Ela não será punida Ela pode ter acesso Ao programa Bolsa Família Num corte de 50% Do valor do benefício Por até 24 meses O valor médio pago Do Bolsa Família Em Três Lagoas É de 681 reais E o mínimo pago Pelo programa É de 600 reais Ninguém pode receber Menos que esse valor Em alguns casos Famílias recebem Valor superior Podendo ultrapassar Mais de mil Mariana explica Que com a reformulação Do programa Não existe mais O termo Família Em situação De extrema pobreza Extrema pobreza Hoje em dia O governo federal Não trata mais Essa terminologia Ele retirou Da análise Do ministério Essa terminologia Extrema pobreza Porque todos agora Encontram-se Numa listagem só A diferença É que antigamente As pessoas Que estavam Em extrema pobreza E não tinham filhos Eles recebiam Um benefício Chamado básico De 89 reais Hoje não existe Mais essa distinção Entre pobreza E extrema pobreza Porque todas as famílias Recebem um mínimo De 600 reais E também existe Uma análise De renda per capita Que essa família Tem que alcançar Uma renda per capita Então vai receber Um mínimo De 600 Podendo chegar até Até o limite Da composição familiar Não O governo Não estabelece Um Atrapassar de mil Pode Facilmente Ultrapassa de mil A dona de casa Rosileide Maria de Jesus É beneficiária Do programa Bolsa Família Anos E também Estava recebendo 600 reais Mas agora O valor reduziu Ela não sabe Explicar os motivos Mas acredita Que possa ser devido Ao empréstimo feito O qual ela achou Que já estava pago A dona Rosileide Diz que o benefício É muito importante Dá muito Muito Porque eu não tenho outro Faço faxina Alguma vez Eu vou fazer faxina Eu não tenho outro Só esse mesmo É assim Trabalhar fora Fica difícil Registrar Fica difícil Registrar Eu nunca trabalhei Não tenho estudo Né Aí pronto Então é assim Aí é um benefício Que complementa É Muito Ajudava muito Muito 7 horas e 45 minutos Agora 7h45 Vamos para a capital Para Campo Grande Vamos ao vivo agora Com a participação Da Isabela Duarte Que chega com informações Para a gente Sobre renegociação De dívidas Bom dia Isa Bom dia Ana Bom dia Três Lagoas É isso mesmo Os contribuintes Inscritos Na dívida ativa Da União Podem renegociar Até o dia 30 de abril Débitos com até 70% De desconto Nas multas E nos juros Chamado de Transações Por adesão O programa Da Procuradoria Geral Da Fazenda Nacional Permitirá o parcelamento Da dívida Em até 145 meses Na transação Tributária O tamanho Do desconto É proporcional A capacidade De pagamento Do devedor Ou seja Quem tiver Menor capacidade De pagamento Terá os maiores Descontos Segundo a Procuradoria O governo Espera Repair Cerca de 24 bilhões Com as transações Por adesão O devedor Pode fazer simulações E pedir a adesão Ao programa Na página Da Procuradoria Da Fazenda Nacional O próprio sistema Avalia A capacidade De pagamento E renegocie O débito Ana Perfeito Isa Obrigada Viu Pela tua participação Pelas informações A Isabela Duarte Direto da CBN Campo Grande Emissora integrante Do grupo RCN De comunicação Trazendo informações Pra gente Nesta manhã Direto da capital Vamos agora Com o Alfredo Neto 7h46 O Alfredo chega agora Com as oportunidades De emprego Pra esta terça-feira Alfredo Neto Como que estamos De vagas Pra hoje Na casa do trabalhador Olá Ana Bastante vagas Disponíveis Nesta terça-feira 197 vagas Estava conversando Com o Jean A expectativa Para o recebimento De candidatos É grande Porque tem vagas Aí que está Com Na casa das dezenas Disponíveis Para aqueles Que procuram A vagas de emprego Entre elas Continua aí Um grande número De vagas abertas Lá na casa do trabalhador Para motorista Carreteiro Que está Com aproximadamente 15 vagas Disponíveis Para ajudante De loja Atendente de loja Duas vagas Doze vagas Para ajudante De reflorestamento Dezessete Dezessete vagas Para auxiliar De produção Consultor de vendas Quatro vagas Auxiliar de limpeza Quatro vagas Para pedreiro Quatro vagas Doze vagas Para motoristas Carreteiro E quinze Para motoristas De caminhão Corrigindo aqui Vigilante Quatro vagas Também Também Existe Vagas Disponíveis Aproximadamente Trinta vagas Para Área industrial Vou até pegar aqui Para o pessoal Que está Procurando Emprego São trinta vagas Para serviços Gerais Que estão disponíveis Lá na casa Do trabalhador Além de outras vagas Como cabeleireiro Também Esticador Empacotador A mão Operador de caixa Entre outros Lembrando que a casa Do trabalhador Fica na rua Doutor Munir Tomé No centro de Três Aguas Próximo ao Shopping Popular Essas e as outras vagas Estão disponíveis No site RCN67 JP News Onde está descrito Quais vagas E quantidade de vagas Que estão disponíveis Nessa terça-feira Para aqueles Que estão à procura De emprego Começar aí a semana Já na terça-feira Começar o dia Com o pé direito É só ir lá Na casa do trabalhador Que tem bastante vagas Disponíveis Será? Tá certo Alfredo Obrigada Viu pela tua participação Sete e quarenta e nove O Antônio Luiz Tem um recadinho do PAC Para a gente agora Totó Isso mesmo Ana Olha É o novo PAC Do governo federal Que é o maior Programa de investimentos Do país Ele chegou aqui No Mato Grosso do Sul E vai melhorar A sua vida A do seu vizinho Do seu filho A economia aqui De Três Lagoas O novo PAC Garante emprego Inclusão Desenvolvimento Aqui para o nosso estado E tudo isso Com a construção Do contorno De Três Lagoas O aumento da capacidade De segurança Da BR-267 Entre Alto Caracol E Porto Mutinho É mais gente aí Trabalhando E garantindo Melhorias nas estradas Não para por aí Não tem ainda A ampliação Do aeroporto De Dourados Tem cuidado Com a saúde Com a ampliação Dos hospitais De Campo Grande Dourados Tem também Internet Para mais de Mil e trezentas Escolas Tem milhares De moradias Do Minha Casa Minha Vida Você quer saber mais Sobre o novo PAC E o que está sendo Realizado no Brasil E aqui no Mato Grosso do Sul É fácil É só acessar O site Gov.br Barra Novo PAC Lá tem Tudo o que você Precisa saber É o novo PAC É o Brasil No rumo certo Brasil União E reconstrução Governo Federal Ana 7h50 agora 7h50 Intervalinho A gente já volta Com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos De cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você Estoque materiais De construção Na Avenida Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos E sessenta e cinco Três Lagoas Solar Referência em instalação De placas solares Formline Móveis planejados Sob medida pra você E da terra Sua imobiliária Em Três Lagoas RCN Notícias O ser humano É o ser mais adaptável Que há Com força Garra e determinação É capaz de suportar O calor O cansaço A sede O sono A fome As dores Esse ano Tivemos a chance De conhecer Quinze guerreiros Quinze histórias De superação Quinze motivos justos Pra levar pra casa O prêmio final Mas apenas Uma Honda CG 160 Start E junto com esses guerreiros Uma torcida Insana Que carregou emocionalmente Os nossos heróis Em cada minuto de prova Que engajou Nas redes sociais E o mais importante De doação em doação Essa torcida Juntou mais de Meia tonelada De alimentos E centenas De brinquedos Foram Sessenta e cinco Horas de transmissão Ao vivo Pelo portal RCN67 Dezenas de horas De transmissão Pela TVCHD Lives Nas redes sociais Incontáveis Participações Ao vivo Em um estúdio móvel De rádio Transmitindo direto Do evento Milhares de pessoas Alcançadas Os números Impressionam Só não impressionam Mais Do que a garra Do Silvano Marques Que acreditou Comprou Nas empresas parceiras Enviou vídeos E mostrou Que com persistência Paciência E humildade Se consegue Tudo o que se sonha Inclusive o título De bicampeão Do reality Obrigado a você Que torceu Que colaborou Que patrocinou Se você Não foi sorteado Dessa vez Ou se lutou Lutou Mas não conseguiu Não tem problema não Agora É enxugar as lágrimas E se preparar Para o nosso Sétimo reality show Essa ronda é minha E aí Será que você aguenta? Chegou em Três Lagoas Um novo conceito De cartão de saúde O cartão Auxiliadores do bem Seu novo cartão De descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta Com toda a estrutura Do hospital auxiliadora Descontos Em consultas médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços E produtos Para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone 21 05 35 01 Ou WhatsApp 21 05 35 00 Construir é mais que vender Os produtos Da sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque e materiais De construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir Com a gente Já imaginou Produzir a sua Própria energia Seja ela Residencial Empresarial Industrial Ou Rural A Três Lagoas Solar Tem a solução Para você Com equipe própria De instalação E profissionais Especialistas A Três Lagoas Solar Possui mais de 200 Projetos instalados E clientes 100% Satisfeitos Somos referência Em energia solar Solicite seu orçamento Pelo WhatsApp 67998955576 São mais de 30 anos Fabricando móveis E renovando todos os dias O compromisso em produzir Da melhor forma possível O que há de mais belo e atual No mercado de móveis planejados A Formiline conta com uma equipe Apaixonada por criar os melhores móveis Com dedicação ao prazo de entrega Design e matéria-prima certificada No mercado Resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados Sob medida Especialmente Para você RCN Notícias Sete horas e seis E sete horas e cinquenta e seis minutos Sete e cinquenta e seis Gente, as escolas da rede estadual De ensino aqui de Três Lagoas Estão recebendo melhorias Algumas estão passando por reformas Antes do início do ano letivo O ano letivo da rede estadual De ensino de Mato Grosso do Sul Neste ano Começa no dia 21 de fevereiro E o término das aulas Está marcado para o dia Trinta de dezembro de dois mil e vinte e quatro O recesso escolar acontecerá Entre os dias dezessete e trinta e um de julho Conforme o calendário divulgado Pela Secretaria Estadual de Educação Já o início das atividades Para professores e demais funcionários Das escolas Começa no dia primeiro de fevereiro Nas trezentos e quarenta e oito Unidades escolares E centros da rede estadual Nos municípios de Mato Grosso do Sul A formação continuada Voltada para a preparação Das equipes escolares Acontece entre oito e vinte de fevereiro Entre as lagoas Algumas escolas Estão passando por reformas Mas segundo a coordenadora Regional de Educação do Estado Marisete Bazé As obras devem ser concluídas Antes do início das aulas A escola Luiz Lopes Que está sendo reformada Mas com compromisso de entrega Para o início das aulas E a escola Fonspena também Ela será entregue Antes das aulas iniciarem Atualmente Três Lagoas Tem quatro escolas Funcionando em período integral A meta do governo do Estado Era aumentar o número de escolas Em todo o Mato Grosso do Sul Funcionando em tempo integral Entretanto em Três Lagoas Por enquanto não será possível Aumentar o número de unidades Em tempo integral Olha nós temos a escola João Ponce de Arruda Luiz Lopes de Carvalho E a escola Bom Jesus E o Jomap Que tem duas salas É parcial De escola integral Nós não temos mais Aqui em Três Lagoas Como receber Uma escola integral Depois que construir Essas salas Quem sabe Hoje nós não temos mais Mas essas funcionam muito bem Tem vaga Para quem quiser Nesta segunda-feira Dia 15 Iniciou o período Para os alunos Da rede municipal E estadual Atualizarem o cadastro Para ter direito Ao passe escolar A Secretaria de Educação Já está providenciando Já está providenciando Toda essa documentação Os pais podem ir até a escola Pegar o papel Mas só pode levar Na Secretaria Dia 15 Que é a partir do dia 15 Que eles vão receber Para fazer a carteirinha A coordenadora regional De educação Marisette Bazé Destacou também Sobre o processo De contratação De professores Para a rede estadual Teve aí o processo seletivo Esse ano E esse processo seletivo Ainda não foi concluído Já saiu em diário oficial E aí vai ter a lotação As aulas começam dia 9 De fevereiro Naturalmente Início de fevereiro A gente já vai estar fazendo Essa lotação Desses professores Tanto dos efetivos Como dos convocados 7h59 agora E o Ivan Salles Está reclamando De um esgoto Gente Que está vazando Lá no Jardim Oiti Bem na esquina Lá da praça Ele disse que há um mês Já entraram em contato Com a Sanissu E até agora nada Atenção Sanissu Vamos providenciar O reparo Deste esgoto Vazando Transbordando Lá no bairro Jardim Oiti Há um mês já Vou encaminhar Sua reclamação Para o gerente da Sanissu Tá bom Ivan? Gente Obrigada a todos vocês Pela audiência Pela sintonia Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta terça-feira A gente volta amanhã Às seis e trinta E mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo pra você Um excelente dia E até amanhã RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos De cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você Estoque materiais de construção Na Avenida Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Três Lagoas Solar Referência em instalação de placas solares Formline Móveis planejados Sob medida pra você E da terra Sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias RCN Notícias Cultura